Fala pessoal, beleza? Bom galera, vamos aqui para mais um vídeo e um vídeo muito especial, galera Vocês sabem aí que o Rio Jinx ontem foi, né? Foi de F, então já era, galera, não temos mais o Rio Jinx no nosso PC E eu já tenho instaladinho ele ali e parece que fez um acordo lá que eu não entendo, vocês viram as notícias aí que saiu ontem Parece também que saiu o vazamento aí de um APK, né? Então foi de uma versão vazada que foi copilada aí E agora temos aí o Rio Jinx no nosso APK do nosso Android, galera, a gente pode aqui instalar ele É um pouquinho meio diferente a instalação, é um aplicativo totalmente diferente do que a gente está acostumado Mas eu vou mostrar um pouquinho para vocês como que instala, né? Passo a passo aqui para vocês não se perder E antes já capricha nesse like, galera, se inscreva aí, quem não for inscrito, ativa as notificações para você não perder nenhum vídeo Torna membro aí, galera, a partir de 1,99, me ajuda aí a te ajudar Primeiramente também eu queria agradecer meus amigos aí que me mostraram APK, né? E outros que me ajudaram também na instalação, né? Tem o nosso amigo José Ivan, que foi o primeiro que mostrou Tem o Zorro também que me ajudou e sempre o Hayabusa me ajudando aí nessa instalação e novos aplicativos que vão surgindo Bom, galera, primeiro aqui a nossa carinha do nosso aplicativo Temos os joguinhos, lógico que eles não vão aparecer para você Você vai precisar do APK, vou deixar o APK lá no canalzinho do Telegram Então você pega o APK e instala, ele vai funcionar tanto em... Na verdade, vai funcionar em qualquer GPU, tá, galera? Tem teste aí em GPU até não tão boas assim, né? No caso, para emulação, que rodaram muito bem, que é o caso aqui do X6 Pro Tá? Então vai funcionar também para ele Então primeiro você vai precisar do aplicativo, tá? Tendo o aplicativo aí em mãos, é só você instalar ele normalzinho O aplicativo está aqui, ó Você instala ele normal, tá? Você não vai ter problema na instalação do Rio Jinx Android A versão dele está 1.0.43 Tem 61.1 MB de tamanho dele Você abrindo aqui, ele vai pedir acesso a todos os arquivos, né? Você desce aqui Escolhe ele Deixa o acesso aí para ele funcionar Ok? E só voltar e ele vai estar na tela inicial do Rio Jinx perfeitamente Outra coisa que você vai precisar, galera, é de um arquivo, né? Para você instalar a firmware Porque a firmware parece que ainda dá erro, tá? Você não consegue instalá-la Então você precisa aí dos arquivos do... Pode ser, se você tiver do seu PC mesmo Do Rio Jinx, você pode pegar, tá? Ou você pode pegar o arquivinho que eu vou deixar Lá no canalzinho do Telegram também E fazer o esqueminha que eu vou mostrar Apesar desse arquivo aqui, ó Ele tem 30... 333... 36.94 MB, tá? Você vai ter que extrair ele, tá? Ele vai criar todas essas pastinhas aqui Inclusive a configuração aqui embaixo Depois então que esse arquivo aqui estiver já descompactado Você vai ter essas pastas, tá? O que você vai ter que fazer, galera? Você vai pegar simplesmente Você vai abrir o seu emulador, né? Pela primeira vez Vai vir aqui E eu fiz isso e desse jeito aí deu certo, tá, galera? Vem aqui, ó No nome do Rio Jinx, tá? Clica aqui nele aqui Vai abrir as opções Você vai vir aqui em Settings Tá? Tem muita configuração aqui ainda Que a gente vai ter que aprender Mas vou passar o básico pra vocês Vem aqui em App, tá? Coloca aqui Importar Project Key Tá? É importante você fazer isso também Pelo menos pra mim deu certo só dessa forma Aí você vai selecionar a sua chave, né? No caso, o meu tá aqui, ó Eu fiz uma pastinha separada Só clicar aqui na Project Key E Automata Aí ela vai aparecer que, né? Vai mostrar que não apareceu, galera Tá? Vai aparecer que não tem chave nenhuma Pra não aparecer mensagem nenhuma Não tem problema Você vai fazer o quê? Você vai de novo aqui no seu gerenciador de arquivos Vai copiar todas essas pastas, né? Inclusive essa configuração aqui embaixo Vai copiar ou recortar, né? Você faz o que você quiser Vem aqui na pasta Android Data E vai vir aqui embaixo, galera Até você achar o Riojinx aqui Que tá aqui, ó Clicou nele Vai abrir aqui a pastinha Files E aí, tá vendo que aqui tá igual? É só você colar aqui, tá? E no caso, galera É bom até você vir aqui antes, tá? Você vem aqui antes Apaga todas É até melhor você fazer assim Você vem e apaga Depois cola Ela nem vai substituir nada Ou você já traz aqui o próprio aplicativo Riojinx.rar Tá? Traz ele copiado pra cá E depois você desinstala todos que tem E extrai ele aqui Também dá dessa mesma forma, tá? Feito isso Você vai fazer o quê, pessoal? Você vai vir aqui Fechar o aplicativo de novo Tá? Pelo menos foi assim que funcionou pra mim Abrir ele de novo Vim aqui de novo no Riojinx aqui em cima Vim aqui em Settings Aplicativo E se der certo, galera Vai tá aqui, ó Já o firmware instalado Que é 18.1.0 Se não der certo Você instala aqui a chave de novo Fecha o aplicativo Abre ele de novo E verifica Se apareceu aí a sua firma Se aparecer Beleza, galera Já tá feito, né? Os seus joguinhos ali já estão aparecendo Tá? Mas se fizer esse passo aí Não vai ter como errar Então aqui você pode adicionar também A pasta de jogos, tá? Antes é muito importante Você adicionar também A pastinha de jogos Ó, Game Folder Só você Chose Folder, né? Só você escolher ali E apertar Usar esta pasta Tá? Pra ele ler os seus jogos Ele não conseguiu ler jogos Dentro de outra pasta Tá? Aqui em si Tem basicamente As configurações Que a gente tem lá Nos nossos emuladores, né? Que a gente já tem Algumas poucas diferenças aqui Mas quase tudo Tá tudo certinho aqui Inclusive o modo Docket E o modo NSE, né? NCE, na verdade NCE Não é NSE NCE A gente pode também aqui Vim em gráficos Aqui você tem como controlar A sua resolução dos jogos Tá? Ativar aqui o Shader Cache Ativar também a compressão das texturas Inclusive Adicionar drives, né? Você pode vir aqui em adicionar E usar os seus drives Eu testei alguns drives aqui, galera No meu 8GN2 E o que que acontece? Eu não vi muita diferença Não sei se os drives estão Funcionando corretamente Se eles estão ainda Exatamente funcional Mas Vai testando drive por drive aí Aqui em input, né? Você pode vir aqui E trocar aquelas Partes do controle Do virtual controle Enable motion, né? Você pode ativar ele aqui também Você pode ativar também Pelo nosso Bela satela inicial A sensibilidade aqui do stick E o layout do controle, né? Usar o switch controller layout Também aqui você pode ir E aqui em log, né? Os erros, né? E todas Igual tinha lá Acho que no Sudash Não me engano Eu sou no sul Eu não lembro mais ou menos Onde tinha esses esqueminhas aqui Mas tem muita coisa nova Pra gente testar, tá, galera? O nosso incrível emulador Tá muito bom, galera Muito bom mesmo Vindo aqui nessa tela inicial Depois que você colocar a chave Vai aparecer os seus joguinhos, tá? Joguinhos que vão aparecer aqui Ele é basicamente Aquela telinha bem bonitinha Com a diferença, né, galera? Só apertei aqui sem querer Deixa eu cortar Pra gente terminar Aqui, ó Você pode segurar o seu game E aqui embaixo vai abrir Duas opções, né? A primeira é pra você iniciá-la, né? E aqui tem todas aquelas configurações Que a gente tem, né? Inclusive apagar os shaders Deletar o caixa Olha só Colocar os updates Colocar aqui as DLC Então você pode ativar Tudo por aqui, ó Ativei aqui a DLC Do Wide Hunt, né? Do nosso The Witcher 3 Que tá incrível, tá, galera? Incrível mesmo Você vai poder jogar também Aqui no nosso GPU Mali também Com o nosso X6 Pro Você pode testar aí No seu X6 Pro Ou na outras GPUs, tá? Você vai encontrar Você vai conseguir jogar Muito bem Os seus jogos, tá, galera? Muito bem mesmo Muita gente aí Elogiando o emulador Que está Muito bonito Então vai copilar os shaders Aqui como ele faz Tem aqui toda a lateral Mostrando o FPS O uso da CPU Todas Núcleos Todos os núcleos Mostrando as frequências Inclusive aqui em cima, né? Mostrando O nosso Memória RAM Consumida O nosso FPS E muitas outras coisas Pra você ver Como é que tá Super mega completo Caso você não consiga, né? Ter acesso A pasta data Que alguns celulares Às vezes Você não tem, né, galera? Eu uso esse aplicativo aqui O RS File Manager, né? Com ele eu consigo Entrar aqui na pasta Sem problema nenhum Ele é basicamente A mesma coisa, né? Você vem aqui Na memória interna Vai procurar Onde tá o seu aplicativo Copiar aqui Pra pasta data Ele vai dar acesso Aqui e vai liberar Né? No caso, tô com o meu X6 Pro Que ele não libera Normalmente E só aqui No nosso File Manager, né? Então, estamos aqui Com o nosso The Witcher Wide Hunt Né? A gente vai iniciar ele aqui Pode ser, galera Que aconteceu com o meu Aqui De ele não funcionar O... A DLC, tá? Pode ser que ainda O emulador Ainda não esteja Na fase De estar funcional Não sei se é só Esse jogo A gente vai ter que testar mais Como é uma novidade A gente tem aí Que testando Jogo por jogo Parte por parte Mas como vocês conseguem Observar isso aqui É demais, galera A gente tem Vamos falar um pouquinho Ainda do emulador, né? A gente tá aqui Com o nosso layout Do nosso controle Aqui em cima aqui Tudo meio bonitão Todo diferente, né? Que a gente tá acostumado Isso eu acho muito legal Aqui embaixo Tem um botãozinho Escondido aqui Não sei se tá dando pra ver Você clica nele, tá? Às vezes ele dá uma bugadinha Galera, e sai Ou ele não clica Igual aqui, ó Mas nele aqui Você pode desligar O layout do seu controle Ligar o motion Ou desligar ele E outras coisitas mais, tá? Mas olha só Que impressionante, galera Estamos jogando A 30 quadros estável Eu nunca consegui isso aqui Com essa qualidade de imagem No nosso Wide Hunt, tá? Nunca consegui aqui No nosso The Witcher Inclusive, meus amigos Muita gente conseguiu Jogar esse jogo aqui Desta forma que eu tô jogando Em processadores Como o MediaTek E também É... No caso GPUs, né? Mali Com outras GPUs Conseguiram aí Funcionar Perfeitamente Galera, isso aqui tá Olha aí essa qualidade Aqui, galera Isso aqui tá demais, tá? Isso aqui tá Incrível e impressionante Eu ainda não testei Muita coisa Na verdade Não testei muitos jogos Até porque É uma grande novidade Aqui pra gente, né? Saiu ontem à noite Tô gravando bem cedinho Aqui pra mostrar pra vocês É... Mas deu pra gente entender Um pouquinho do tutorial Como que ele está, né? Como ele tá Bem funcional É... O nosso emulador Com bastante coisa legal Olha só essa parte Que ficava todo escuro, né? Bem escuro mesmo Quando a gente ia jogar No... No todos os outros emuladores, galera Todos eles ficavam Bem escuros, né? E agora aqui A gente consegue ver Que tá bem bonitão Olha só, galera A diferença desse emulador Aqui pro outro, né? Rodando a 30 quadros Né? Bem estáveis Bem estáveis mesmo Olha só isso E... Melhor, né? Com a qualidade gráfica Digamos aqui Quase que perfeita É lógico que muitos canais Ainda vão explorar Mais as configurações Vocês vão ter aí Acesso A mais informações Eu tô trazendo Em primeira mão aqui Só o que eu consegui Captar Nessa noite, né, galera? Do emulador Mas ainda Tem mais coisas Que a gente pode corrigir Tenho certeza que Galera já vai Aprender muita coisa Com esse emulador aqui Bom, galera Então os arquivos Vão estar lá no canalzinho Do Telegram Tá até no erro Ali no fundo, ó Mas não podemos reclamar O canal vai estar lá No canalzinho do Telegram Todos os arquivos Espero que vocês testem E fale aí Como é que tá o seu Tamo junto Um abraço Fica com Deus E valeu! Tchau!